E eles que vão ter que descer agora, ó. Pô, vamo ficar na safe, vamo ficar na safe. Ok, ó, vamo subir, vamo subir. Se a gente for embaixo, a gente tá no salto. Vamo. Corre aqui com o TK aqui, coronel. Nesse subir que é o perigoso. É nóis iguais. Aqui, ó. Aqui, ó. Eles tão embaixo, pô. É. Ah, me pegou, mas eu tô deitando nele. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Imagina ele. O coronel pegou. Ó, o outro tá na água lá, ó. O outro tá aqui, ó. O outro tá na água. Isso, filho. Perdeu, King. Aqui, King, ó. Tá, tá, tá com 10 de vida. Tá curando, tá curando. Atira. Aí de cima você atira, você mata ele. Aqui, ó. Peguei ele. Peguei ele. Aê, pô. Chuuu. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. O King matou 12. Caraca, rapaz. Jogou muito, tio. Ai. É aí que eu vou clipar, vou clipar.